Fala aí galera, salve salve, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo ao vivo para falar sobre corrida de rua, sobre treinamento, se você ainda não me conhece, muito prazer eu sou o Rodrigo Bicudo, criador do programa Bora Correr e hoje eu quero falar com vocês sobre qual a melhor estratégia da gente usar no dia da prova no dia D, chegou o dia da prova, é hora de treinar, é hora de colocar em prática aquilo que você treinou e muita gente tem dúvida, o que eu faço no dia da prova, como eu devo me comportar no dia da prova como deve ser o meu ritmo, como deve ser a minha preparação para o dia da prova como literalmente fazer a prova no começo, no meio, no fim da prova, qual seria a melhor estratégia eu devo forçar no começo da prova, eu devo me poupar, eu devo forçar no final eu devo, como que eu devo me comportar, como deve ser a minha estratégia o que eu usei nos treinos que eu posso trazer para a prática e o que eu posso fazer no dia da prova que não deu para fazer nos treinos que não tinha a possibilidade de usar nos treinos, mas que eu quero fazer no dia da prova então vamos falar um pouquinho sobre isso, um oi geral para a galera já tem mais de 20 pessoas ao vivo em 2 minutos de live que legal que vocês estão aqui deixa eu falar um oi rapidinho para quem ouvi que já entrou ao vivo tá aqui ó, Celina tá aqui, vamos nos encontrar sexta-feira em Floripa que legal você, a Leila Oliveira tá aqui, mandou que saudades ah, eu esqueci né, sempre que eu começo um vídeo, antes de eu falar do conteúdo escreve aí nos comentários agora, enquanto eu estou falando escreve nos comentários o nome da sua cidade, do seu estado todo mundo, escreve Rodrigo, mas você já sabe onde eu moro, não tem problema eu gosto de ler, ver que você participou da live, ver que você estava aqui às vezes não deu tempo de eu ler o que você escreveu na hora mas eu vejo depois, pô, aquela pessoa estava aqui no vídeo, assistiu aprendeu um pouco com aquele conteúdo e se você gosta desses vídeos, você também pode deixar um curtir pode compartilhar, pode convidar outros amigos para assistir essa live agora vamos falar hoje sobre o dia da prova qual a melhor estratégia para você adotar no dia da sua prova seja uma prova de 10 quilômetros, seja uma meia maratona, seja maratona eu vou confessar aqui, eu vou contar o segredo da minha estratégia para a maratona de Floripa, que vai ser no próximo domingo agora, dia 23 e o que eu vou fazer, qual vai ser a estratégia que eu vou aplicar e vou tentar trazer exemplos práticos para vocês, tá? mas ó, oi para a Celina, manda um oi oi para a Catelina e Lopes, está aqui também, fala Cate todo mundo estará lá em Floripa Tiago Barros, um alô para a Ourinhos, show Marli Bergamin está aqui também na área concorda Santa Catarina Otávio Vieira, pagou o último treino hoje, aí tá vendo? tá livre, aí Otávio, ainda não paguei o meu vou pagar o meu hoje à tarde a Leila falou, mande um alô para Recife tá mandado um alô para Recife aí o Otávio mandou aqui, eu mandando um áudio para o cara e o cara fazendo live, e Otávio, eu fiz assim sabe quando você faz no WhatsApp assim, para liberar a tela eu vi que você mandou um áudio, mas depois eu assisto não dá para escutar agora por cima, mas depois eu escuto tá bom? Otávio, gente finíssima, aluno do Bora Correr a Flavinha do Rio de Janeiro está aqui a Ana de São Paulo a Mara de Butucatu o Henrique Oliveira de Portugal que legal Henrique, seja bem-vindo o Matheus do Rio de Janeiro o Fabiano do Rio de Janeiro cara, tem uma galera aqui, eu não vou conseguir escolher de todo mundo mas obrigado para todo mundo que está assistindo e está participando e está curtindo esse vídeo bom, vamos falar então na prática qual a melhor estratégia para a gente usar no dia da prova eu costumo dizer sempre que para você não errar você deve usar a mesma a mesma estrutura de treinos não, o mesmo ritmo podemos dizer assim que você usou nos seus treinos então assim, você fez os seus treinos vamos pegar uma prova de 10 km para ser um exemplo só ah, você fez os seus treinos num pace de 5 você corre lá os 10 km em 50 minutos você corre a 12 km por hora nos seus treinos você fez isso cara, os últimos treinos atual o seu último treino você fez lá 10 km em 50 minutos o que você faz no dia da prova? então o que eu costumo dizer sempre é que no começo da prova você tente manter este pace não ficar muito acima desse pace ou seja, se o pace é de 5 passou o primeiro quilômetro está 5,30 está 5,40 tenta dar uma apertada para você manter no seu ritmo porque senão o seu resultado lá na frente vai ser pior isso para quem quer por exemplo bater o recorde pessoal na prova ter uma melhor performance se você quer fazer a prova somente para passear para completar a prova que está tudo bem não tem nada de errado com isso eu faço várias provas no pace amizade vou ali, paro, tiro foto não leva às vezes nem relógio para a prova é o objetivo de participar de completar está tudo bem aí não tem estratégia melhor no interior é a sua é curtir aquele momento curtir os amigos curtir a esposa curtir o marido e está tudo certo o objetivo desse vídeo é para quem está querendo melhorar a performance e ter uma estratégia que vai dar um resultado melhor quem vai correr um pouco mais rápido tá bom? então vamos lá então minha sugestão pegando esse exemplo quem tem um pace aí de 5 minutos por quilômetro corre lá os 10, 50 minutos acompanha cada quilômetro da sua prova já começa a prova é importante isso sabendo, mentaliza cada quilômetro qual pace que você pretende fazer cada quilômetro não cada um separadamente mas todos a sua média e aí uma dica bem prática que eu posso te dar é o seguinte vamos supor que o seu pace seja esse seja um pace de 5 não tenta colocar um número já vi algumas teorias assim meio malucas que falam assim ah, tenta aumentar a sua velocidade em 10% para você tentar bater o seu recorde cara, isso não funciona vamos pegar esse exemplo de 10% ah, vou tentar correr 10% mais rápido no dia para ver se eu consigo bater o meu recorde cara, 10% é muita coisa para uma prova para diferenciar do que você fez no treino para a prova pegando um exemplo a pessoa faz um quilômetro em 5 minutos 60 segundos 65, 30 você faz um quilômetro em 300 segundos ó, talvez você nunca tinha feito essa conta você faz um quilômetro em 300 segundos se você diminuir 10% são menos 30 segundos certo? matematicazinha bem arroz com feijão cara, não é fácil você sair de um pace de 5 para um pace de 4,30 no dia da prova pô, abaixar 30 segundos do seu pace correr 10% mais rápido então, cara a dica é tentar fazer o mais parecido possível com o seu pace de treino no dia da prova essa é a melhor estratégia ou um pace igual ou um pace um pouquinho abaixo do que você faz não 10% não dá para baixar cara, 30 segundos do seu pace a não ser que os seus treinos estivessem muito aquém do seu limiar você estivesse dando entre aspas dando um migué nos treinos se preservando demais nos treinos e aí no dia da prova você conseguiu fazer uma velocidade mas eu estou imaginando que você fez o seu melhor tempo por exemplo uns 10 quilômetros 50 minutos e aí no dia da prova você vai tentar repetir isso ou tentar talvez um pouquinho menos talvez pode ter lá 49 minutos 48 minutos então a sugestão é você tentar abaixar alguns segundos do seu pace quem acompanha no pace a cada quilômetro sei lá 5 segundos a menos 10 segundos a menos é um parâmetro para você poder se esforçar um pouco mais mas não correr o risco de quebrar se você forçar demais o primeiro o segundo o terceiro o quarto o quinto o quinto quilômetro possivelmente o seu lactato vai subir demais e você não vai tolerar aquela fadiga você vai quebrar e aí toda a preparação que você fez de várias semanas ou alguns meses para algumas pessoas você pode perder você pode jogar fora naquele dia então a estratégia primordial é acompanhar o ritmo e tentar se policiar para nem se empolgar demais no começo pô começo da prova eu quero passar todo mundo a adrenalina está a milhão e a minha também fica a minha também vai ficar lá em Floripa pô primeiro quilômetro você está naquela ansiedade você não via de começar a correr e aí você passa o primeiro quilômetro muito forte talvez 30 segundos abaixo do seu pace de treino mas aí você tem que ter essa clareza por isso que eu quis falar isso aqui antes de você fazer sua prova lembra disso talvez o seu primeiro quilômetro seja muito forte e é normal isso acontecer é muito comum porque às vezes você quer desviar da galera você quer sair daquela muvuca você está afobado você está ansioso e é normal o pace dar uma caída no primeiro quilômetro no segundo quilômetro depois é hora de você colocar as ideias em ordem e falar assim calma que eu não vou bater o recorde mundial da prova eu sou apenas um corredor que treinou para essa prova e eu vou fazer vou voltar o meu ritmo e aí você mantém e vai acompanhando o pace a cada quilômetro mesmo que você não tenha o relógio com GPS você tiver um cronômetro acompanha ó eu passei o primeiro quilômetro era para eu passar por exemplo em 5 minutos eu passei em 4,30 aí eu passei o segundo quilômetro eu passei em 9 minutos cara eu fiz 2 quilômetros em 4,30 está muito fora dos 5 que eu treinei acalma respira e passa o terceiro quilômetro em uma velocidade menor porque senão você não vai conseguir chegar lá no final forte então a ideia é ir mantendo o seu ritmo essa é a estratégia passou da metade da prova chegou no último quarto da prova para uma prova de 10 quilômetros por exemplo chegou no 8 no oitavo quilômetro ou se você está em uma meia maratona você já passou do quilômetro 19 você sabe que só falta o 20 ou 21 aí você pode tentar dar uma apertada porque possivelmente dificilmente você vai quebrar naquela fase da prova você teoricamente quebraria antes então a estratégia é manter forte acompanhando se for reduzir o pace se for correr mais forte faz isso que eu falei reduz um pouquinho dá uma apertadinha no parafuso até porque tem a motivação da prova talvez você queira bater seu recorde tal é possível fazer isso é até bacana de fazer isso mas com segurança podemos dizer com tranquilidade com paciência se é uma prova de longa distância uma meia maratona ou uma maratona aí essa estratégia é mais importante ainda e eu vou revelar qual é a minha estratégia sabe o melhor lugar para você errar é nos treinos então assim no seu treino no seu treino longo quem vai fazer meia maratona o maratona está nesse processo quem vai fazer SP City em julho e tal outras provas quem vai fazer maratona domingo agora essa estratégia dos treinos não vai dar tempo mais do que o último longão já foi mas a melhor estratégia para você errar é nos treinos longos ou seja nos treinos longos você pode forçar o que você quiser cara eu vou forçar desde o primeiro quilômetro ver quanto eu aguento até o final beleza porque se você quebrar no meio do treino é só um treino tipo aquela estratégia kamikaze eu vou forçar no longão porque eu quero estar bem acostumado eu quero tentar diminuir o meu tempo nos treinos longos e essa estratégia esse pace melhor eu vou carregar no dia da prova e vou estar melhor condicionado você pode fazer isso e eu vou confessar nessa minha última preparação vários treinos longos eu fui no kamikaze eu fui tentando forte mantendo forte mantendo forte e no final do treino as vezes o pace dava uma subida velocidade caia mas eu estava com aquela margem da metade inicial que eu estava com mais fôlego e aí o pace final ficava mais baixo ou seja eu testei isso nos meus treinos eu não vou testar nada de novo no dia da prova então agora eu já tenho clareza do meu pace eu sei exatamente qual o ritmo que eu tenho que fazer cada quilômetro lá em Florianópolis e os 42 quilômetros eu sei os primeiros 10 quilômetros quanto eu quero fazer eu sei quanto eu quero fazer a meia maratona porque eu tenho uma projeção final e eu sempre costumo dizer a primeira meta talvez você tenha essa curiosidade mas e qual a sua meta para a maratona de Florianópolis? a minha meta é completar sendo muito sincero com você minha meta é conseguir correr continuamente os 42 quilômetros e por que eu tenho essa meta? porque a primeira maratona que eu fui fazer há muitos anos atrás eu quebrei eu quebrei no 33 eu não consegui correr direto então talvez até um trauma meu uma dor minha de não ter conseguido correr direto eu quebrei e eu prometi para mim que naquele dia eu nunca mais ia quebrar uma prova eu ia aprender a fazer e estudar foi o que eu fiz e aí hoje eu sei como treinar para maratona hoje eu ensino os alunos do Bora Correr a fazer maratona graças a Deus vários já completaram com sucesso suas maratonas até hoje pode parecer talvez mentira se fosse não sei se é mentira eu não sei se eu não tenho essa informação mas até onde eu sei até hoje nenhum aluno meu que treinou exatamente a programação de treinos para uma maratona não conseguiu fazer uma maratona até hoje todo mundo que se propôs a se inscrever em uma maratona seguir a planilha seguir o treino do começo ao fim conseguiu fazer a maratona me corrija não sei se estiver errado se eu não estou lembrando de algum caso de algum aluno que quebrou na maratona meus alunos estão aqui estão assistindo essa live e podem me dizer ah o fulano de tal quebrou pode acontecer já aconteceu comigo de quebrar em prova então mas enfim eu acredito muito nesse passo a passo de você usar no dia da prova aquilo que você treinou então se a sua prova é no próximo final de semana como é a minha se você vai fazer a meia maratona ou 10 quilômetros ou maratona mantenha o ritmo ou force o ritmo se você quiser tentar bater o seu recorde pessoal force um pouquinho o seu ritmo alguns segundos não 10% mais rápido que nesse exemplo simples que eu dei já dava 30 segundos a menos por quilômetro cara é quase sobre-humano fazer isso a chance de isso dar certo é muito pequena imagina aí eu estou correndo num pace último treino na média lá 4,45 4,48 4,47 4,43 vamos pôr aí na média 4,45 imagina se eu tento baixar para 4,15 cada quilômetro eu faço o primeiro talvez o segundo o terceiro já quebra porque o meu lactato vai lá para o teto cara não dá para manter pô se eu estou acostumado a correr no 4,45 talvez eu consiga correr forçando um pouco no 4,40 é possível não sei se eu vou conseguir os 42 quilômetros assim mas é possível então eu tenho essa clareza dos meus treinos qual a melhor estratégia então? fazer o que você fez nos seus treinos e qual a melhor estratégia para melhorar no dia da prova? é forçar nos treinos é arriscar nos treinos por que não dizer? é errar nos treinos erra nos treinos para acertar no dia da prova às vezes você precisa errar você precisa forçar cara, eu vou testar por exemplo um tênis novo um carboidrato em gel novo vou testar correr sem tomar água ou vou tentar tomar Gatorade vou tentar sei lá os testes devem ser feitos nos treinos é por aí gente, eu sei exatamente os shorts que eu vou correr a meia que eu vou correr a camiseta a camiseta vai ser do Bora Correr óbvio que eu vou correr mas você acha que eu não fazia os meus treinos longos com a camiseta do Bora Correr? eu fazia porque cara de verdade sendo muito sincero se isso aqui fosse uma porcaria se esse tecido fosse é da manta não estou fazendo propaganda da manta não mas a camiseta é boa a qualidade é boa a malha é gostosa é leve é confortável se fosse uma desgraça eu ia só só para fazer vídeo só para fazer propaganda do Bora Correr eu não ia correr com ela eu ia reclamar com os caras falando faz uma camiseta boa porque essa aqui não dá para correr mas não é o caso a camiseta a malha dela é muito boa o tecido é muito bom então eu vou correr com essa camiseta então eu já sei tudo o que eu vou fazer porque eu testei eu sei o carboidrato a quantidade de carboidratos que eu vou tomar a marca o sabor tudo antes da prova porque eu testei então é isso que você tem que fazer essa é a estratégia para uma prova importante você treinou você se preparou então cara não erra no dia da prova não vai dar de louco no dia da prova vou fazer uma prova kamikaze vou tentar dar o máximo em cada quilômetro e ver como é que eu chego lá possivelmente você nem vai chegar lá você não vai cruzar a linha de chegada porque o seu lactato vai subir você vai fadigar demais você não vai ter perna para isso então faz o que treinou agora tem uma estratégia que eu queria compartilhar com você que não dá para usar nos treinos mas dá sim muito para usar no dia da prova que é você se inspirar nas pessoas que estão correndo a prova eu por que eu falo isso? porque quando eu faço meus treinos principalmente treinos longos na rua fazia todo domingo 6 horas da manhã saia de São Bernardo ia até São Caetano voltava e tal não tinha ninguém na rua pouquíssimos corredores cruzavam o meu caminho e aí não conseguia ultrapassar ninguém nos meus treinos porque não tinha ninguém na minha frente eu vi as vezes um cara de bicicleta e tal mas no dia da prova tem uma galera correndo e aí uma coisa para te motivar principalmente quando o cansaço bater e o seu pace começar a subir vai acontecer isso é normal estou lá no pace de 5 estou na minha meta estou mantendo aí de repente de um quilômetro para o outro o pace sobe para 5 e 15 5 e 20 você vê que está mais cansado por que? é natural você está fazendo uma meia maratona ou uma maratona ou uma prova de 10 quilômetros algumas pessoas chega no sétimo quilômetro a pessoa está muito cansada já normal está treinada para aquela distância o fôlego começa a faltar qual a estratégia que eu uso? o famoso coelho imagens o coelho que a gente tem no atletismo o pessoal da elite usa o coelho o que é o coelho? é aquele cara que vai puxar o ritmo é aquele cara que puxa o pelotão por exemplo em uma prova oficial tem um cara que vai lá na frente o cara da equipe que é o coelho é o cara que vai digitar o ritmo da prova esse cara normalmente ele não faz a prova inteira ele sai ele abandona porque ele força muito o ritmo que é para os caras acompanharem para manter o ritmo da prova forte e aí ele sai na meia maratona ele sai com 30 quilômetros ele abandona a prova mesmo porque ele vai no limiado máximo que é para puxar a galera para manter a prova no nível forte então você pode ter o seu coelho desculpa perdão mas ao vivo assim deu aquela sabe vontade de tossir coçando a garganta tossir o ar está muito seco mas enfim você pode escolher o seu coelho lá no dia da prova então você está lá correndo o rendimento está caindo o desempenho está caindo mira lá na frente fala cara eu vou ultrapassar aquele cara lá de boné laranja e vai tenta ultrapassar às vezes você nem consegue ultrapassar aquela pessoa porque ela está no ritmo mais forte mas você coloca ela na mira e vira uma competição sua com aquela pessoa ela nem sabe disso talvez nunca fique sabendo mas é uma motivação para você não deixar o seu rendimento cair cara uma prova de longa distância tudo ajuda e ó você vai lembrar de mim usa um coelho mira os homens normalmente vê uma mulher lá na frente tem aquele machismo eu não vou perder para uma mulher como assim eu tenho mais testosterona eu tenho mais músculos eu tenho que ter um desempenho melhor do que aquela mulher e o cara vai e tenta ultrapassar aquela mulher pô fica tudo feliz aí ele vai e mira outra pessoa lá na frente uma pessoa de cabelinho branco eu faço isso vou confessar eu vejo um carinha de cabelo branco lá na frente eu penso meu aquele cara deve ter o dobro da minha idade não é possível que ele vai ganhar de mim e ó vou lá ou então você mira meu aquele cara está muito acima do peso cara eu sou mais leve que ele eu tenho obrigação de ganhar dele vai e tenta ultrapassar aquela pessoa que está saindo do peso não importa quem você vai colocar como coelho e você pode ter vários durante a prova vai ultrapassando eles não coloca um coelho muito forte o cara que acabou de te ultrapassar não é para postar corrida no dia da prova esse é um erro presta atenção o cara acabou de te passar aí você fica vou falar um palavrão me permitam falar um palavrão o cara te passou você fica puto fala desgraçado me passou aí você vai tentar buscar esse cara se ele acabou de te passar amigão e se você está lá no quilômetro 30 já possivelmente ele está melhor condicionado que você porque ele já está no ritmo mais forte não vale a pena tentar apostar a corrida nessa altura do campeonato passar a pessoa de qualquer jeito aí você se mata para fazer um quilômetro mais rápido da sua vida aí o seu lactato vai lá em cima e você quebra lá no quilômetro 32 não vale de nada essa estratégia então use o bom senso acompanhe o seu ritmo lembra a maratona ou a meia maratona ou uma prova de 10 quilômetros ela é individual é você contra você o que eu estou te ensinando é usar um artifício que dá para usar no dia da prova porque cara tem milhares de pessoas correndo a prova uns mais fortes que você outros mais fracos que você e outros muito parecidos com você então mira ali um cara que está bem você vê vou atrás daquele cara o ritmo dele está bom e está igual o seu aí você vai indo de repente você cola do lado do cara e fala vamos aí vamos nos incentivar não vamos ficar para trás vamos tentar ultrapassar aquela pessoa lá na frente e assim vai então a estratégia do coelho funciona muito para mim eu uso essa estratégia eu falei que ia compartilhar uma estratégia minha é essa e durante a prova eu vou tentar fazer o que eu fiz nos treinos largar um pace forte para mim na medida do possível dentro desse linear que eu treinei então eu tenho clareza do meu pace porque eu acompanhei cada quilômetro de cada longão que eu fiz gente foram 4 meses treinando para essa maratona é o que dura uma maratona a preparação 16 semanas e acompanhando cada longão cada treino eu tenho noção de como fazer essa prova e eu tenho uma vantagem onde eu fazia os meus treinos os treinos longos São Bernardo São André São Caetano quem conhece o ABC de São Paulo sabe cara é assim é morro atrás de morro e a vantagem que em Florianópolis a maratona e a meia são praticamente planas tem algumas subidas subida de ponte de elevados de viadutos mas ela é sei lá 80% 90% plana então facilita para quem treinou uma subida então quando pegar alguma subida lá vai ser tranquilo então é isso essa é a dica essa é a estratégia que na minha opinião a melhor estratégia que você pode usar é relembrando aplicar o que você fez nos treinos usar o coelho no dia da prova e fazer exatamente o que você treinou não testa nada no dia nada absolutamente nada cara a largada é as 6 horas da manhã ou é as 6 e meia da manhã ou é as 7 da manhã chega bem antes pelo menos meia hora 40 minutos antes já deixa o seu número de peito afixado na sua camiseta na noite anterior não vai tentar colocar na hora ele correndo se espetar se machucar tudo tem que estar tranquilo tem que chegar na prova light sem se preocupar com nada já está com o seu carboidrato em gel reservado o seu fone de ouvido para quem leva a sua playlist pronta o tênis a meia a roupa tudo programado tudo que você vai fazer no dia não muda o seu café da manhã o seu café da manhã tem que ser exatamente igual o seu café da manhã vou repetir é comum a gente vai por exemplo eu também eu vou para Florianópolis eu moro em São Paulo eu não moro lá então a gente vai ficar hospedado num hotel normalmente o hotel tem o que? café da manhã do hotel que puta vontade de comer tudo dica de amigo não é nem de professor dica de brother não inventa moda no café da manhã ai mas esse hotel tem ovos mexidos tem bacon tem cara tem um monte de coisa deliciosa tem bolo tem fruta tem iogurte o cara vai come não eu preciso comer porque eu vou correr bastante come um monte de coisa diferente não vou nem falar que coisa certa ou coisa errada come um monte de coisa diferente que não estava acostumado que o seu trato intestinal não estava acostumado a receber naquele dia domingo naquele horário horário da prova o que que pode acontecer? pode dar ruim cara pode dar piriri pode dar diarreia vontade de ir ao banheiro tem que parar a prova pra ir fazer o número 2 e se você conseguir completar a prova então se o seu café da manhã é a coisa mais simples do mundo eu sei que talvez você esteja num lugar legal que queira comer um monte de coisa não come um monte de coisa come o que você está acostumado a comer na noite anterior também então tudo você se programa é importante que você se programe pra conseguir fazer bem a sua prova fazer tranquilo a sua prova e é nisso que eu acredito é isso que eu faço na prática e eu espero que esse vídeo essa dica tenha ajudado você te dar um pouco de clareza um pouco de tranquilidade e aguenta ansiedade um dia da prova é normal ficar ansioso mas assim que der a largada tudo flui e aí você faz o que você fez nos seus treinos gente muitíssimo obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo vários comentários vários compartilhamentos vários uma galera colocando joia curtir coraçãozinhos mas é isso se você gostou eu fico feliz eu te vejo amanhã vou confessar uma coisa amanhã é feriado eu sempre faço uma live quinta-feira cinco da tarde de perguntas e respostas e eu pretendo fazer amanhã a minha viagem pra Floripa vou eu e a primeira dama eu e o amor da minha vida a gente vai amanhã de manhã só que a gente vai fazer uma viagem diferente a gente não vai de avião a gente vai de carro de São Paulo até Curitiba minha sobrinha agora mora em Curitiba então a gente vai fazer uma visita pra ela eu vou pra Curitiba durmo em Curitiba de quinta pra sexta na sexta de manhã na hora do almoço a gente sai de Curitiba e vai pra Floripa eu chego em Floripa sexta-feira no final do dia sexta-feira à tarde e na volta a mesma coisa então eu estarei em Curitiba amanhã e eu não sei onde eu vou estar eu não sei que horas que eu chego eu não sei se vai ter bom sinal de internet de wi-fi enfim tá tudo previsto pra rolar nossa live de perguntas e respostas da manhã às cinco da tarde em Terras Curitibanas então se não rolar é porque não deu então eu já peço desculpas antecipadamente se não rolar nossa live não fiquem chateados mas se der tudo certo rola a live do mesmo jeito e tal eu gosto de fazer essa live de perguntas e respostas dar alguma clareada na dúvida que alguém tem às vezes de última hora e tal então talvez role a live mas talvez não mas eu vou postando nos stories sobre a maratona vou encontrar com os meus amigos e alunos do Bora Correr em Floripa e pô quem me encontrar lá em Floripa pode vir trocar uma ideia pode vir pra ter um papo eu adoro encontrar as pessoas que me seguem no Face no Insta no YouTube e é isso aí tamo junto hoje à tarde vai rolar o meu último treininho uma horinha confortável na boa quinta-feira vai ser off viagem sexta-feira off sábado off domingo a bendita maratona que vem aos 42 km e é isso aí galera te vejo no próximo vídeo um abraço ótimos treinos e Bora Correr tchau 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 tchau